Vamos iniciar? Quando quiseres, meu amigo. Mas vocês cortam depois e arranjam. Não, isto é tudo de seguida. Relampada! Relampada! Está tudo diferente aqui, como podem ver aqui à minha trás. Nós não vamos revelar ainda o cenário completo. Vamos revelar quando anunciar as três primeiras convidadas da segunda temporada. Ilustres convidadas, muito especiais aqui para a Relampada, porque estão envolvidas de uma maneira ou outra, diretamente ou indiretamente, aqui na produção disto tudo. Esta é a Relampada nº 6. Sejam bem-vindos. E, antes de mais, quero anunciar então as minhas convidadas maravilhosas. Cláudia Fernandes. Faça um barulho! Cláudia! Cláudia! Não, é a Amadeirense a Cláudia, não é? Cláudia, Cláudia! 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 Cláudia, Cláudia! A Cláudia está aqui, de certa forma, a representar a Barreirinha. Como ali o nosso grande Duarte remesso. Faça um barulho! Faça um barulho outra vez! Já está ali a Mauritius, de Maracujá, muito bem. Temos a Vanessa Chatterley Rebelo, a representar a Boho Chic e a Wish Lab, que montou este cenário maravilhoso, juntamente com a Joana Pinto, da Trópicos. Oh, yeah! E tal, mas que é isto já, a terceira vez que me cai o quesito. A gente desta vez usou a Marling só para dar um flash neste cenário, que apesar de ter aqui tons escuros, está muito fixe. Está lindo! O que é que vocês acham? Comentem aí embaixo, para dar aqui os parabéns às nossas maravilhosas convidadas. High five! Pronto! Isto é um... High five! Exato! Aqui também são! Pronto! Já agora? Possa, por amor de Deus, high fives a toda a gente! Atenção! Falta gel! Faça o álcool gel aqui! Já vais levar o gel! Não te preocupa! Já vais levar o gel! Sim senhor, já vai para aí! Andréia, se quiseres, isto começa a ser muito caótico... Ah! É o rão! É o rão! Foi! Está excelente! Não acredita, sei! Muito bem! Muito bem! Olha, não me molhes! O rão da madeira! Tem um cheirinho... Boa! Espetacular! Ah! Agora é verdadeiro álcool gel! Sim senhor! Já estou com o rão, não vou sujar! Sim, já estou! Mas não desinfeta o rão! Olha, este rão com um instancial... Também será pronto! Agora podemos fazer duas vezes! Agora é assim que desinfetam as mãos! É gelo! É gelo! Estás a bloquear todas as... Vê se a minha câmera continua a fechar! É! 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 Não era isso que criei que tudo cesse! Mas por lá! Deixar aqui! Sim, sim! Deixa aqui! Deixa aqui! Agora sim! Isto é muito assim! Passar à frente das câmeras... Isto não é nada... Não é nada TV! Não é nada TV! Isto é quase o completo oposto disso! Tem duas perguntas para começar! A primeira é muito séria! Todos os homens ficam-se a perguntar, inclusive eu, que sou o único homem aqui neste palco e neste cenário maravilhoso, porque é que as mulheres vão juntas à WC? Eu não costumo fazer isso, mas eu julgo que seja para segurar na bolsa, para segurar no cabelo quando querem vomiter... Ok! Tocar impressões! Tocar impressões! Essa ou essa? Ainda sou a pessoa mais indiciada por isso! Estou sempre sozinha! Olha-me o Richard! Opa! Opa! Muito bem! Mas pode ser por isso! Para mim, quando acontece, é para segurar no cabelo enquanto ele vomito! Ok! Portanto, temos aqui uma resposta de uma pessoa que... party hard, não é? Party hard! Hard partier! Qual é a tua versão? E também, tal como a Cláudia, não costumo partilhar estes momentos, a não ser em questões da SOS, ou trocas de informações confidenciais. Ok! Muito bem! Também é importante! Sei que vocês vão mentir! Vamos saber aqui a verdade em primeira mão no Relampada! A Joana Pinto não tem filtros! Portanto, vamos saber de uma vez por todas, homens, porque é que as mulheres vão juntas à WC? É assim! Dá sempre jeito para ver se não tem aquele papel higiene colado no sapato! Ok! Muito prático! A saia dentro das cuecas, aquela coisa que acontece... Todos os dias, a toda a gente! Há uma panóplia de coisas que eu poderia dizer, mas é melhor ficar por aqui! Ok! Portanto, é só isso que vocês podem revelar à comunidade... É a tragédia! É a tragédia! É a tragédia! É a tragédia! Apoio moral! Apoio moral! Nós somos assim... Woman Empowerment! Eu acredito que no caso dos homens isso não resultaria muito bem! Geralmente, quando dois homens vão juntos à casa de banho é que a coisa está meio preta! Mas preta mesmo! Ou Branca! Ou Branca! 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 Agora quero saber a tua versão. Porquê é que vocês vão juntas à WC? Olha... Também posso... É verdade é que também não ia muitas vezes com as amigas à casa de banho. Certo! Mas vou dizer a verdade. Das vezes que fui, foi para falar de gajos. Ou para ver se as minhas mamas estavam diretas dentro do soutien. Tipo, já estava prestado bêbado demais para conseguir tomar conta das meninas. Tipo, puxaste a saia para baixo. Deixa eu ver, olha, está tudo bem aqui atrás. Estou linda, maravilhosa. Emprestas-me o teu batom. Era mais para essas coisas. Estou bêbada demais para conseguir fazer esta tarefa sozinha. Ou só para dizer, viste aquela que chegou com aquela rua. Segura-me as mãos! Segura-me as mãos! Olha isso! O quê? Milhar desses dentro da WC? Ok, muito bem. Muito bem. Eu acho que dava um bom talk show filmar dentro da casa de banho das mulheres. O que é que elas falam à frente do espelho? Isso dava mais um reality show. Um reality show, por exemplo. Acho que o Big Brother já faz isso, não é? A TV pode... Nós tivemos a ideia, nós vendemos lá. Portanto, não há problema com isso. Isto é mais uma afirmação, não é bem uma pergunta. Apesar de que após esta afirmação vem uma pergunta. Isto é mesmo biológico e factual. Vossas mulheres conseguem identificar mais cores do que nós homens. O vosso espectro visual a nível de cores é muito mais rico do que o nosso. É pá, para mim, ou é verde ou é azul. Não há aqui um intermédio qualquer. Um turquesa talvez, porque a cultura assim o diz. Mas verdes limas e azuis, não sei o quê, para mim não funciona. E cá vem a pergunta. Tenho uma imagem que, por acaso, é um clássico da internet, mas que não sei se entretanto vocês já ouviram ou não. Este sapato é de que cor? Quais são as cores deste sapato? Entretanto, em pós-produção vou colocar a imagem. Ah pá, rosa. Eu vejo branco e rosa velho. Branco e rosa velho. Sim. Tu também branco e rosa velho. Um branco esquisito, mas é branco. E tu? Essa imagem também já tem desgaste. Eu diria que isso é um branco e um rosa bebê. É impressionante porque eu vou dar o meu parecer. Eu vejo cinzento e azul. Agora. O que é que tu vejo, Duarte? Positiva. Verde. Ok. Verde, azul e cinzento. E tu? Verde, azul. Mas é que eu vejo bens. Mas é engraçado. As mulheres têm um... Vocês veem esta cor diferente de nós homens. Mas isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher. Tem a ver com o teu cérebro, com o teu cérebro se for mais feminino ou mais masculino. Então, estamos bem. Somos masculinos a ser velhos. Há mulheres masculinas. Mais uma vez entra aquela coisa que eu disse há bocado, que é mentira. Vocês dizem que só veem esta e aquela cor que é para misturar a masculina. Não, não, não. É sério. Tem um lote pedindo reprimido em você. Eu não tenho filtros de relampada e eu posso dizer que eu vejo azul aqui. Azul babé. Não era cinzento? É cinzento. A sapatilha toda cinzento e os detalhes... Azul. Bebé. Azul babé. Azul babé. Eu gosto de dar nomes aos cursos. Eu digo azul babé porque a cultura sim o quis também. Claro. Mas pronto. Muito bem. Talvez comece aqui por ti, Cláudia. A pessoa mais nervosa e mais desesperada daqui deste episódio e desta relampada. Cláudia Fernandes, Alça ou não és mercieira. E eu queria que tu me explicasses porquê mercieira. Porquê mercieira? Por causa da mercieira D. Méssia que foi onde eu acho que me fiz pessoa. Onde eu me fiz mais como pessoa porque eu antes gostava muito de estar na retaguarda. Introvertida. Introvertida, sim. E na mercieira eu lembro-me de ter, quando nós abrimos a mercieira eu lembro-me de ter um sonho, um pesadelo recorrente, que era tirar mau café. E tipo, chegava lá, abria-me, tirava mau café e ficava, pronto, arruinada o resto da minha vida por tirar mau café. Portanto, a minha cena começa por saber tirar um bom café e depois ter essa atitude. E aí, uma café é boa da lume. E vou vender uma café. E pronto, a mercieira nasce daí. Nasce com uma atitude. Uma café é bom, a minha poncha é ótima, provo sempre. Muito bem, claro. Tenho que provar para saber se está boa. E pronto, foi de uma atitude que foi saindo e as pessoas começavam a me chamar mercieira. E eu acho que encaixa-me na perfeição porque eu sou realmente uma mercieira. Uma mulher. Uma mulher da galáxia rija. Uma mulher de barba rija. Que sabe tirar um bom café. Não é um bom café, que ela é uma assemelha, não. Não sei, mas... Queria saber. Dirias como se era um alter ego ou um super ego? Eu diria que ela já nem é um alter ego. Já é ela, já sou ela. Já... Já encarnou-se. No início era para combater essa minha timidez. Ok. Mas depois já passou, apoderou-se completamente de mim. Já não sou nada timida. Éis mais extrovertida. Extrovertida. Ou dirias que serias uma ambivertida. 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 Ambivertida, portanto, há pessoas que escrevem com as duas más, são ambidestras, não é? Não. Eu era... Era divertida com as pessoas que conhecia muito bem. Claro. E com as pessoas que começava a conhecer eu ficava sempre... Ah pá, ficava... Na retaguarda. Yeah. Depois... Agora... Adoro conhecer pessoas. Adoro... Consigo identificar-me com isso. Dar-me a conhecer também. Consigo identificar-me com isso. Dirias que és uma pessoa cebola. Agora já não, mas antes... Não, eu não faço ninguém chorar. Tem várias camadas. Não, tem várias camadas. Eu não faço ninguém chorar. Não, já me disseram que eu sou uma pessoa cebola e não sei como é que reagiais. É um elogio isso, não é? Acho que é um elogio. Ok. Pode ser. Não. Eu acho que não. Eu acho que... Hipopótamo. 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 Esta é uma safe word, gente. Safety word. Hipopótamo. Estou a sentir... Não. Eu acho que não sou a cebola. Não sou. Tenho... Eu tenho... What you see is what you get. Ok. Sou muito pré. Não tenho muito mistério aqui. Isso é muito bom. Portanto, sem filtros. É? Não. Acho que vai depender da leitura de cada um. É o que é. Mas por falar entre ser introvertida, mais introvertida, mais extrovertida, tu, Vanessa, nas tuas redes sociais tu dizes que és uma pessoa introvertida até não seres. Exato. Diz-me uma coisa. Isso está ligado pelo facto de tu teres dois gatos. Estou certo? A Lu e a Pepsi. O papai faz o seu trabalho de casa. Claro que sim. Eu adoro a internet e tenho as minhas maneiras de conseguir estas informações todas. É, não é? Dirias que isso está introviado. Eu tive sempre esta ideia, este estereotipo, que uma pessoa que tem gatos exclusivamente é mais introvertida do que uma pessoa que tem cães exclusivamente, que é mais extrovertida nesse caso. Tu achas que isso está introviado? Eu sei que tu, Cláudia, tens gatos e cães. Portanto, é por isso que digo que tens ainda aqui o tu que é introvertida, talvez. E ali o caso da Joana é algo diferente porque tu tens plantas. Mas já vamos aí, já vamos aí. Eu comecei por ter cães em criança. Eu adoro animais, ponto final. Cães, gatos, xirafas, tartarugas, gafanhutos. Os xirafas. Isso seria... Eu adoro os todos. Mas eu cresci com cães. E aliás, e no início até tinha medo de gatos porque quando era pequenina, claro, fui agarrar-me a um gato como agarrava-me a um cão e ele arranhou-me toda. Mas tenho que dizer, depois que teve o meu primeiro gato, eles são... têm uma postura totalmente diferente. Não sei se isso defino, mas eu percebo que sim. Há as pessoas tipo cão e há as pessoas tipo gato. Mas tal como a Cláudia se calhar são os dois. Tenho um gato e um cão. Ah, também tens um cão? Não, dentro de mim. Ah, dentro de... ok. Tem o nome, a versão cão da Vanessa. A versão cão da Vanessa é quando a Vanessa já conhece as pessoas. Eu acho que é um pouco como tu. Eu acho que é isso. Eu sou introvertida até que sou extrovertida. Ok, muito bom. Mas também adoro conhecer pessoas. Mas no início, pronto, sou como o gato. Só a cebola? Sim. Sim. Só a cebola. Pickle. Em pickle, por favor. Em pickle, ok. E tu, portanto, temos aqui uma dog cat person, uma cat person e uma... Crazy plant lady. Tens este hashtag mesmo nas tuas redes sociais. Uma crazy plant lady. O que é que é uma crazy plant lady? Define-te, Joana Pinto. Eu acho que basicamente é uma pessoa que começa com uma plantinha e de repente não consegue não salvar uma planta na rua. Basicamente que também acho que as minhas amigas se identificam também com isso, mas com os animais e no meu caso é com as plantas. se calhar vou lá à meia-noite para a escola. Para a colher. Para a colher. Para a colher. Porque à meia-noite é uma hora. Isto é muito verdade. Isto é muito verdade. Isto é legal. Isto é legal, acho que não. Um corte com que se roube plantas. As plantas também precisam de direitos, não é? Tal como os animais agora estão a ter. Eu acho que elas são abandonadas. Os direitos das plantas, não é? Sim, sim. Em estado de abandono. Em estado de abandono. Ser extremo. Extremo. Tipo acorrentadas debaixo do sol, sem comida. Dirias-no, os jardins daqui do Funchal têm mais práticas no cuidado das suas plantas? Eu acho que começava logo pelos jardins do Funchal, ponto. Tipo, isso é um conceito que quase que não existe. É uma planificação dos jardins extremamente além do que eu percebo da botânica. Porque nós não temos um clima propriamente fácil de fazer jardins. E às vezes acho que fazem os jardins a pensar no senhor que vai lá de vez em quando regar, que nunca ninguém vê. Se calhar vai à meia-noite. Ou a uma da manhã de vez em quando. A salvar as plantas. Só para provocar algum caso mais triste aqui no Funchal. Se quiseres dizer, atenção. E tu aqui é a te pôr no... Tem, tem. Tem alguns casos. Tens um ao pé do jardim do Torrião, que estão ali na saída da cota 40, umas plantas lindíssimas num relevado, relevado? E ali só passam carros, portanto não vai ali jardineiro nenhum. E as plantas realmente são fortes, senão já estavam... mas estão ali um bocado ignoradas. E ali se calhar nem faz sentido ter plantas tão bonitas, porque não têm manutenção. Claro. Portanto mais vale escolher plantas, não digo menos bonitas, porque eu acho que isso não existe, mas plantas de baixa manutenção e não... Quais seriam essas plantas? Seriam as suculentas, por exemplo. Como tu começaste antes de ser trópicos, era suculentas? Acho que era assim. Suculentus. Do latim. Ah, suculentus. Ok. Eu leio completamente diferente. A piada era suculentas. Era suculentas. Suculentas. Ok. Que causou pânico. Lá em casa, todas as semanas tinha uma praga nova na varanda. E a Joana irritou-se e ditou tudo no lixo. E a única que se salvou foi uma espada de São Jorge, ou língua de sogra. Que estava no meu quarto e que não apanhava nada. Eu esqueci-me dela e ela continuava viva. E aí eu comecei a dizer, se calhar isto é uma boa cena para mim, porque... Olha. E aí começou a paixão pelas suculentas. E realmente as suculentas exigem menos cuidados. E são carnudas e têm muita água, que também poderá ser uma dica para combate aos incêndios e coisas assim. Ok. Fazer barreiras de catos e suculentas acho que é uma boa ideia, mas não sai. É só uma dica. E que se vê em muitos lugares, nomeadamente à volta da pista do aeroporto, catos em quase todas as zonas de praia, de encosta, já tem muitos de catos que estão a precisar de ser cuidados porque estamos cheios de pragas e tem a ver com o aquecimento global, com essas coisas todas. Mas eu não vou aborrecer ninguém com esse tema. E sim, acho que ir por aí nas zonas em que é difícil fazer uma manutenção é uma boa... Uma boa estratégia. Mas acho que também faz falta, se calhar, é pensar em fazer mais jardins ou mais zonas de estar pela cidade porque parece que as pessoas não vão à cidade porque a cidade não tem uma sombrinha ou tem muito pouca sombrinha e zonas de lazer, basicamente. Muito bem. Muito bem. Portanto, tens uma missão. Não sei se ainda a tens. Estás numa fase inicial, mas a tua missão é, de facto, com que as plantas estejam num sítio mais seguro e que sejam mais bem tratadas pelo fungel. Ainda por cima é porque temos uma cidade maravilhosa que houve uma evolução muito grande desde os últimos anos e acho que realmente tem que melhorar nesse aspecto. E por falar em cidade maravilhosa, temos cafés maravilhosos também. E falando aqui novamente com a merceira, tu, como disseste bem, começaste com a mercearia Dona Messia que durou 5 anos ou durou mais tempo? Sim, já não pertence aqui à nossa estrutura, mas eu estive lá há 5 anos. E ela continua igual e eu fico tão contente. Ah, muito bem. Está feliz. É quase como ver um filho a crescer e já está encaminhado. Não, está não. O filho casou? Foi entregue? Não, mas é que está bem entregue. Mas está bem entregue. Está muito bem entregue. Parabéns a quem está a gerir aquilo. Fico muito feliz. Além do que foi o meu pai que fez o mobiliário tudo, tudo que está lá de Madeira, foi o paizinho que fez. Inclusive no atual Muzica foi também. Também, também, muita coisa. O meu pai é super prendado. E ter feito esta filha também é maravilhosa. Modestia à parte, não é? Não, temos que ser modestos quando falamos a verdade. Por que não? Esta é a merceira, a merceira é este. Então, estive lá cinco anos na merceira e depois tivemos a oficina também. Com um conceito ligeiramente diferente. Super diferente. Queres falar-me do conceito? Porque é a mudança e o que é que estes dois conceitos depois vieram-se a juntar no atual Museu Café? O Museu Café hipotisco, atenção. Exato. O Museu Café acaba por ser a junção dos dois, realmente, bem apontado. Então, a merceira é o mais natural português, madarense possível. E a oficina acabou por ser o oposto. A inspiração era mais de criar um espaço que tu pudesses estar lá a trabalhar, consumir cervejas do mundo. Tínhamos lá um mesão, também no meu pai, de carpintaria, com discos e um honesty bar, que tu podias mudar o disco e estar lá a trabalhar. Tínhamos uma mesa de trabalho gigante com fíceps por baixo. O espaço estava muito, muito, muito bonito. E era um espaço, sim, mais contemporâneo, mais atual. Ok. Sim. Inspiração nórdica, um bocadinho. Uau, ok. Sim. Um bocadinho por aí. E pronto. Depois viemos a café e foi a junção dos dois. A junção dos dois. Foi aí. E o Canadá. Hã? E o Canadá. E o Canadá. E para a volta. Ok. Houve a inspiração do Canadá, porque tu fizeste uma viagem... Ou várias. Sim. Não me recordo. Sim. O ano passado foi ao Canadá. Para quem não sabe... Ela foi ao Canadá antes do Covid. Atenção. Exatamente. Isto é um inside joke. Mas sim, é verdade. E quando regressei me dai o menu todo do Musa Café, quando regressámos. A minha inspiração foi... As viagens todas servem de inspiração. Acho que de uma maneira ou de outra, para mim e para o Fábio, é sempre... Ou comida, ou vida, ou bares, ou... Música... Dirigas que és o tipo de turista que vai mais a restaurantes e bares e coisas assim do género. Experiencias mais isso do que propriamente... Por exemplo, posso falar de uma casa, eu sou o turista mais cultural em que vou a todos os museus possíveis, todas as galerias de artes possíveis... Isso é que tu não... Exato. Gostas talvez de apreciar um monumento mais turístico do que outros, mas gostas mais de ir a bares... Eu gosto de um monumento de pessoa. Ok. Adoro o monumento de pessoa dos sítios diferentes que nós visitamos. Mas eu e o Fábio temos um costume... Quando viajamos é por causa de música. Ou para ver um festival, ou uma banda... O ano passado fui para visitar a minha família e foi uma oportunidade maravilhosa, porque já tinha ido lá em Iuda e vi aquilo que me deram para ver. E agora tive a oportunidade de ver com outros olhos e querer visitar coisas diferentes. Mas sim, é pela comida sempre. Ok. Mas sim, e depois em Toronto há uma cultura, é multicultural, portanto tu consegues comer grego aqui, depois comer indiano, depois comer uns tacos maravilhosos, a lode. E isso faz toda a diferença para mim, claro que sim. Mas é... Estiveste quanto tempo? Estiveste só na zona de Toronto? Nós estivemos em Toronto, Toronto, também fomos a Montreal, que é a parte francesa, fica em Quebec. Acho que é muito lindo. É lindo e é completamente diferente a nível cultural de Toronto. As pessoas chamam... Tens mais aquele felim europeu, completamente. Ok, ok, interessante. E em Toronto aquilo é tipo... Se Toronto tem... Mas um polite bonito, fixe. É uma versão fixe dos Estados Unidos, costumo dizer isso. Não. É que nem se compara. Uma versão polite. Não tem comparação aos Estados Unidos. Pois é. Eles atestam sequer... Mas são muito influenciados. É normal. São países vizinhos. São países... São países novos, não é? Relativamente novos. Sim, novos humanos, claro. Ao lado de Portugal são... Bebeas. Sim, são bebezinhos. Mas pronto, o mundo real, por exemplo, tem influência europeia. Mesmo na arquitetura é muito europeia. Eu senti-me em casa. Ah, ok. Interessante. Boa gente na rua... Fumar... Fumar. Lá é legal. Fecha. Faste lá quanto tempo? Nós tivemos 4 semanas. 4 semanas. Sob a pouco. É por um ato de loucura. Sob a pouco, no intento. Ficava lá... Um ano, se fosse possível. Mas... Não sob a pouco. Fizemos muita coisa. Agora com a corona, infelizmente, vai ser mais difícil. Fogo ainda bem, porque... Eu fui lá, de propósito, para andar nas montanhas-reliças. E este ano, se eu fosse, não podia andar. Que não abria ainda. Também. Exato. Muito bem. E por falar em viagens, tu, pelo que venho no teu Instagram, tu fizeste uma grande viagem o ano passado à Tailândia. Sim. Estiveste lá quanto tempo? Em primeira... Também. Por aí umas 4 semanas. Ok. Um choque cultural, dirias? Não. Um choque cultural. Se calhar tive um choque cultural quando cheguei a Bangkok. Aí sim. Foi mesmo... Bang! Aquela é uma cidade imensa. É mais industrial também. Sim, sim. Mais comercial. Mas os irlandeses são amorosos. São mesmo um povo muito simpático e são... Tu sientes mesmo completamente tranquila. Depois teve a experiência dos tuk-tukes. Depois estava no início assim que me dásse de receio. Aquilo é uma loucura. Exatamente. Aquilo é uma loucura. Mas depois não quis outra coisa. Assim com música italianesa lá... Tipo é o máximo. Amém. E depois... Mas a viagem foi mais orientada depois por ilhas, por lugares não turísticos, com experiências aquáticas, de mergulhar em apneia, acampar em ilhas quase que desertas... São acho uma mega experiência. Sim. Dirias que essa viagem também serviu de inspiração? Porque a BOA CHIC é muito inspirada na cultura oriental, dirias? A BOA CHIC surge antes. A BOA CHIC já existe desde 2014. E assim tive essa paixão por culturas diferentes, por maneiras de estar diferentes, visões de um mundo diferentes. Tive a oportunidade e tive essa sorte de viajar muito com os meus pais enquanto miúda e ganhamos esse peixinho. E a BOA CHIC é um pouco... Alberga isso. Para já também valorizar o que é que é feito à mão. Pelas pessoas. Acho que isso está-se a perder... Artesanal. Artesanal. E pelas culturas. Os nossos... Os nossos e os dos outros. Tudo o que é manualidade, sabedorias antigas, acestrais... Eu acho que isso é tudo muito rico e está-se a perder neste fast food market. Claro. E a BOA CHIC tem muito a ver com isso. Então, sim, a Thailândia eu fui satisfazer, digamos, essa paixão que eu tenho por conhecer mais uma cultura diferente. Foi a primeira vez que viajaste pelo continente asiático ou já foste antes? Foi. Foi a primeira vez. Foi. E já estava a ser adiado há muito tempo. E tive uma história curiosa. Já estava adiado há uns 4 anos. E estava, assim, em modzapping às 3 da manhã. E vi... Dá-lhe música, dá-lhe música. Dá-lhe música. Estava em modzapping... Vocês são mulheres, vocês te vi. E... Podes fazer um refil. Desculpa. E vi um programa de uma rapariga que é Vila Italapa, que é Oceans and Flow, que é tudo um projeto à volta do mar e do oceano e de práticas aquáticas também. E ele disse que fazia viagens por rotas não turísticas e tudo mais. E tinha ido à Grécia e aqui à Tailândia. E disse... Foi decidido. Às 3 da manhã. Zapping. TV. Uau. É sério. Na TV. Na TV. Na outra. A TV serve para alguma coisa. Desculpa. Desculpa. Não é TV. É TV difícil. TV 24. Acho que é. Exato. O melhor canal da TV. Desculpa. E pronto. E contatei. E por acaso foi um grupo giro. Por acaso mantinha lá uma canadense. Sofreram uns 9 pessoas de vários países. Então foi assim uma experiência muito... Experimentaste drogas? Não. Boa pergunta. Muito pertinente. Sim. Claro. Não. Porque lá é extremamente ilegal. É extremamente ilegal. Sim. Mas tem a pena de morte. O problema é esse. Tem a pena de morte. Nunca viste o ferro. Tem a pena de morte. Tem a pena de morte. E na China também é pena de morte. Também. Mas pode-se fazer. Mas é proibido. Com um risco alto. Muito alto. É proibido. Mas pode fazer algo. Alguém já disse isto também. É sim. Um barco. Alguns... Não. Uma canoa. Uma canoa. Uma canoa. Uma canoa. Isso é mais Bali. Ah ok. Não, nós fomos com uma coisa assim mais zen. Fiquei high em oxigênio. High em oxigênio. Isso é o melhor tipo de high. Pois é. Quando tu consegues ficar high com apenas o oxigênio. Olha, isso também tem a ver com o conceito da Barrochique. Também tem essa secção que tem tudo a ver com yoga, com meditação, tem os incensos que são também artesanais, taças tibetanas, cristais. Mas... Também acho que assim... O conceito é what I love and share. Então não faz muito sentido. Mas... Está tudo lá. Dirias que és uma pessoa espiritual. Portanto... Eu acho que aqui vocês as três são pessoas espirituais, não é? Sim. Espirituosa. 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 Espiritualmente espirituosa. Gostei. Espiritual brutal. Espiritualmente espirituosa. Adorei isto agora. Acho que era espirito. Tu tens uma conexão espiritual com as plantas? Não é só biológica também. Acredito que existe aqui uma conexão metafísica com elas. As plantas... Começou por pequenas coisas. Eu não quero já passar a uma resposta que poderá haver a seguir, mas... Eu tenho muitas pessoas que me mandam, compram uma planta, por exemplo, ou várias, e mandam fotografias das plantas depois, normalmente quando há um problema. Então, quando alguém está comigo e diz, olha, a tua planta está linda e eu, então, porquê que não me mandas fotografias? Nada para ver. A malta só me manda quando ela já está a morrer e eu, tipo, pá, não há ninguém que me mande uma fotografia. Dê, olha, ela está tão feliz e assim... A te mandar um beijinho. Os meus filhos, um bocado. Então, é mais ou menos como uma mercearia para a Cláudia, tipo, quando eu vejo que uma planta está feliz noutra casa e fica, ah, minha filha... Certamente estas plantas que temos aqui também ficaram felizes. Eu acho que na última temporada correu bem. Dirias? Diria que sim. Elas mostraram-se... A dreia está ali assim. Elas mostraram-se muito felizes de estar em casa. Portanto, no regresso. O que me diz que foi bom, porque é como quando nós vamos de férias e quando chegamos a casa ficamos boito contentes. Ok. Sim. Na Madeira isso funciona muito assim. A gente gosta de férias, mas quando chegas a casa... Ah, gente, você é num place like home. Exatamente. E eu senti isso nas minhas plantinhas. Portanto, estas meninas agora vão saber isso aqui também. Por isso é que há uma rotatividade. Certamente elas adicionam aqui uma outra vida e uma outra energia e uma energia positiva. Vamos mudar isto um pouco. Vamos a um quadro. Explica-me isto. Medo! Explica-me isto. Explica-me isto. Andei a vasculhar as tuas redes sociais via este retrato. Explica-me isto. O que é que é o Explica-me Isto? O Explica-me Isto é quando eu vou buscar uma ou duas fotografias, caso se foram duas fotografias de vocês as três, às vossas redes sociais, mais particularmente o Instagram e tanto eu como a audiência vão querer explicações sobre estas fotografias. Olha para o sol. Obrigada. Obrigada. Ora bem, vamos começar... Isto não tem álcool. Já estou a ter esperado. Vamos começar talvez ao contrário. E não é que nem. Não é que nem. Vamos começar talvez ao contrário. Vamos começar a ver aqui a Joana. Em vez de começar assim, desta vez assim. Joana, eu tenho duas fotografias, ok? E eu vou querer explicação das mesmas. Entretanto, em pós-produção vou colocar. E o que é que tu me expliques esta fotografia? Oh, não. Eu nem queria falar da Fátima. Isto é aqui muito, não sei, este cabelo é assim um bocado goth e mau, talvez... Não, isso era na altura em que toda a gente ia cortar o cabelo ao Fátima, em Lisboa. E toda a gente ia ao Lux. E toda a gente tinha aquelas fotografias tipo isso. Escoinas. Que pronto. Preto e branco também, para dar aquele arco edgy. Neste caso, eu e uma amiga minha, portanto, a Fátima e a Gorete. E quando chegávamos a um ponto... Eu nem sequer sei como é que se tirava fotografia nessa altura. Devia ser máquina fotográfica. E isto é uma selfie, atenção. Mas eu nem sequer sabia disso. Isto é uma selfie. Isto é pré-selfie, acho. Isto é pré-selfie. Tu não lembras da foto. Estavas muito à frente do tempo. Não, eu lembro-me da foto. Eu lembro-me da foto porque eu acho que ficámos muito bem nessa foto. Tem um flash aqui envolvido, portanto talvez fie uma câmera. E fui também numa altura em que estavam a sair as Lomo, que eu lembro-me que comprei uma Lomo que funcionava muito mal. Tinha 4 flashes e os flashes não disparavam ao mesmo tempo que cada disparo. Ok. Impressante. Foi mais ou menos nessa altura. Não sei se eu cortei a única foto da Lomo que funcionou. O flash com o disparo. Pô, exército. Capaz de ter sido. Sim, mas foi no Lux. Tem um emplastro atrás, como qualquer bela foto de discoteca. Claro. E no remake desta foto agora comei as bolas de berlé. No Lux não, é o Caracosa. Caracos, Caracos. Caracos, Caracos. Sim, sim. Acho que a Jorginha ia gostar, realmente. Está gravando, certo? Desculpa. Estou aqui, boy. Claro. Ok, explicação válida. Temos aqui outra foto tua, que é de uma atividade que tu fazes. Ah, boa. Mas é escalagem. Tu estás aqui. Grande foto já agora. Fiz durante muito tempo da minha vida. Normalmente escalava, tipo, a minha cama. Ok. Queres falar mais sobre isso? Isso mesmo? Não. Depois de ir ao Lux escalavas para a cama. Principalmente depois de ir ao Lux eu escalava a escada, mas no sentido inverso. E... No sentido inverso. Ok. Era um rapaz de escada. Não, é por acaso no Lux tinha essa cena de... Tu metias as pernas primeiro. A malta normalmente se bebia e ponha-se a dançar. A Joana bebia e ponha-se a fazer pistas. Eu andava pelo Lux. Subia, descia, portanto se calhar era um bocado... Ok. Último mecanismo de tentar voltar. Experimentar um desporto que parecesse com isso. Mas não. Mas isso foi só mesmo duas vezes. Isso foi para a foto. Que nós... Não. Não. Eu fiz e ruguei pragas porque isso é muito difícil. Chegaste ao topo. Chegaste ao topo. Cheguei ao topo. Da primeira. As outras esquece. Não conseguiste. Não. O problema é de ser. Depois eu reclamava. O meu rabo era maior que o dos outros todos. E o culpa era do meu rabo e sei lá. Claro. A gravidade não estava... E estraga as unhas. É tudo um... Mas eu gostei muito das experiências. Retiradas criativas. Muito bem. Retiradas criativas. Sim, sim. Portanto nunca mais fizeste desdentado. É discutível. Sim. Podes fazer outra vez para a cama outra vez. Ou... Muito bem. Gostei da explicação. E os seguidores também. Certeza. Vamos agora para a Vanessa. Muito. Vanessa. Expliquem-me isto. Ah. Isso. Eu devia ter para aí uns 18... Não. Sim. Uns... Não. Já tinha uns 18, 19 anos. Tinha acabado de chegar a Londres e fui para lá aos 18 anos. Estive lá 7 anos e estava com o meu primeiro amor. Uma Canon. Muito bem. A disparar pelo mundo. Muito bom. Sim. Muito fixe. Ainda tens esta câmera ou nem por isso? Ainda tenho. Uau. É. Analógica. E ela está ali o meu babé. Porque eu tenho... Estava-te a dizer isso há dias. É primeira. Nunca esqueço. Não é? Que eu sou de arte e design. Especializei a minha fotografia. Mas quando veio esta era digital eu fiquei um pouco amoada. Ainda não me consegui. Uma purista, portanto. Na altura. Mais na altura. Agora já tens mais... Sim. Mas eu sou um pouco... Gosto do processo. Eu gosto do processo. E gosto às vezes de ser surpreendida pelo resultado final. Do que... Gosto dos dois. Gosto ter uma coisa em mente e ser surpreendida. Gosto do filme. Gosto quando o filme queima e não é de propósito. Gosto de quando estás no quarto escuro. Gosto dos químicos todos. Isso é que é tóxico. Mas é tudo uma envolvência. É tudo um nascimento. Tu fazes a tua própria revolução. Fazia. Fazias. Agora é mais complicado. E por acaso foi... Mais complicado. Ou seja, tiravas a cores ou a preto e branco? Mais a cores, mas também fazia preto e branco. Quer dizer, a cor é mais complicado de revelar do que preto e branco. Sim, sim, sim. É. Quarto escuro é preto e branco. Quarto escuro é preto e branco. Mas, por exemplo, eu também usava muito a LOMO. Mas eu entendo muito bem que a LOMO e curto imenso. Sim. Fiz-se mal publicidade, mas eram as primeiras câmeras da LOMO. Claro, exatamente. O que eu fazia era cross-processing. O que é que acontece? Estive lá há sete anos em Londres. Depois cheguei aqui e senti-me muito a sorpo. E fui, olha, nos armazéns do mercado que eu finalmente encontrei a minha família aqui. Tipo, sabes, tinha saudades de ter pessoas com quem trocar impressões e técnicas, porque acho que isso é tão rico. E, por acaso, fui no armazéns do mercado que tinha-me uma comunidade muito fixe. E, por exemplo, se eu quiser fazer aqui cross-processing, as pessoas não percebem. Já tentei e não fica bom. Então, mas cá vou voltar aos poucos. Vou tentar-me render primeiro ao digital. Também é muito bom. Poupa-se-me um monte de dinheiro. Bem, eu já me rendei porque eu faço vida disto, não é? Sim, sim. Tem que me render. E poupas em mim sim. Lógico. Mas claro que a magia é disto. Eu também gostava de revelar os meus próprios rolos em casa. Ainda não consegui fazer. Não tenho os equipamentos, mas é uma coisa que eu quero fazer no futuro. Eu fazia no scanner. No scanner, sim. Eu fazia no scanner antigamente. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de revelar o rolo e colocar no scanner. Só que depois era horrível. Havia sempre um polinho e um pozinho. Ah, sim. Mas eu gostava de juntar os dois mundos do digital com a questão do scanner. E tudo. Porque agora os influismentos, os estúdios de fotografia, antes revelavam porque havia só uma máquina que fazia isso na madeira inteira. E o cheiro. E agora já não há. A variou e o proprietário já não quer arranjar. Então agora tem que ir para o Porto ou para Lisboa. Pois. E gasta imenso dinheiro. Portanto, mais vale. Mas eu acho que até mesmo... E depois irrita-me um pedaço. E eu acho... Esta é a minha visão. Eu não gosto de fazer muita pós-produção numa fotografia. Ok. E depois também a textura do próprio papel. Não me deem fake. Tipo... Ou sumem. Estás a perceber? Não sei. Eu sou muito chata nessas coisas. Purista. Mas eu tenho um toque disso assim. Apesar de não ser assim tão extremista. E não estou a dizer que tu és extremista. Atenção. Isso é flexível. Muito bem. Muito boa explicação. Estou a tentar fazer a ponte. Estou a tentar fazer a ponte. Muito boa explicação. Tenho aqui outra. Que é talvez... Tu tens um bom gosto visual. Sim. Tanto o Instagram da Wishlab, da Boshi, como o teu. Tens muito bom gosto visual nas coisas. Porque também és consultora de imagem e diretora artística. E fazes tudo o sentido. Mas esta fotografia é a minha favorita. Diz-me. Explique-me isto. Ah, que linda. Que linda foto. Isto foi em Tailândia. Isto foi na Tailândia. Isto foi na Tailândia. Isto foi na Tailândia. Que tirei. E esse é... Sim, porque és tu que estás ali. Sim, sim, sim. Sou eu. Por acaso, eu tenho uma compreensão da outra. Que eu sou... Existe um Mowgli dentro de mim. Se me metem assim no meio da natureza, eu vi o Mowgli e começo a trepar árvores, agarro-me encordo, esqueço. Já fui. Tipo eu no Lux. Também às vezes no Lux sou o Mowgli. Depende. E agora na barreirinha, talvez. Não, sim. Então existe todo o Mowgli. E também a Little Mermaid, a pequena sereia também. Sim, porque vê a composição que estás a falar. Sim. Que é esta fotografia em cima e a outra no mergulho que tu deste. No mergulho. Mas eu acho que a natureza tem mesmo esse efeito em mim. Fico mesmo high nessa coisa dos highs e fico mesmo high com a natureza. sinto-me mesmo na minha essência. Eu tenho um pouco esse contraste. Eu sou a traída pela Babilónia, pela cidade, por tudo que é metrópole, subculturas e tudo mais. Mas é na natureza que eu também estou em excelentes. Por isso, olha. Uma na parega, outra na ferradura. Muito boa a técnica de ficar high com apenas o oxigênio e com a natureza. Sim, sim, sim. Mercieira. Olha a minha Nossa Senhora. Está pronta. A primeira é, sem dúvida, talvez um dos teus retratos mais especiais. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que devia de haver aqui um remake. O retrato da Mercieira. Ai, meu Deus. Isso é? Deixa eu ver. Ah, é. Esse por acaso foi... Ah, lindo. Esse retrato foi o Fábio que criou. Na punta de Soále. Muito bem. Queres mesmo uma explicação sobre essa foto? Por que não? Diz-me uma coisa. Este trono parece o trono do Pai Natal. E é o trono do Pai Natal. E é o trono do Pai Natal. Esses eram para aí três da manhã. E pôs-se muitas garrafas de vinho. Se aproximares... Os meus lábios estão boeros. Era maquiagem. Era maquiagem, sim. Era maquiagem. Era maquiagem, exato. Não, isso foi penteado. Isso não foi fotografia. Olha, muito pós-processing. Estou a brincar. Depois de algamas, não foram mentes. Algumas garrafas de vinho. Havia lá o Prosepio, o trono. E então eu fui buscar essas laranjas ao Prosepio. A ovelhinha estava lá, sim, ao Prosepio. Andamos lá a interagir com o Natal. Mas sem maltratar. Como podem ver, estou a cuidar muito bem das laranjas. Sim, também era depois da meia-noite e eles estavam com maus tratos. Portanto, tu foste lá. Sim, exatamente. Sinto medo de abandono. Exatamente. Sinto vitamina C. Exatamente. Vitamina C, que é muito importante. E cuidar dos animaizinhos, que é uma coisa que eu gosto. E pronto, eu ia sentar-me e o Fábio disse, senta-te. Está bem, mas não vou só me sentar. Pá, faz uma pose, não é? Faz uma coisa assim. Ou fazer qualquer coisa. Então fui buscar os adereços. Uma pintura disto. Portanto, a qualquer artista que queira ser mostrado aqui ou divulgado aqui na Relampada, faça uma versão desenho, uma versão óleo disto. Óleo, olímpico. Certamente isto estaria sempre cativo no tenão da barreirinha, como a duquesa da barreirinha. A merceira. A merceira. A merceira. Duquesa merceira. Duquesa merceira. Ok. Vá, deixa-me ver se... ok, pode ser. Gostei da... é válida. A explicação. A outra explicação. De facto, eu acho que isto não és tu, mas uma opção muito parecida contigo. Ah, é sua também. És mesmo tu? É sua, eu sei. Uau. Esta foto está uma coisa... parece... Diz-me uma coisa. És uma viajante do tempo e nós não sabemos. Essa foto realmente foi... eu fiz pós-produção na foto mesmo para parecer isso. Mas está muito convincente. Pronto, mas realmente foi. Está um tanto. Apesar de que tem aqui uns ruxos aqui, um bocado... Ruxo? Lá está, os homens veem as cores de uma maneira diferente. Isso é sempre que é. Não sei se é com boé blanco. Não, mas tem aqui uns toques de roxo. Não sei. Deve ser por causa do vinho. Outra vez. O vinho já passou por aqui. Está sempre aí. Dizem que o albinismo só é possível nos homens. É verdade. É verdade. Agora existem os óculos fixos. Pai, tens de me falar depois melhor sobre isso. Sobre esta foto. Lindo, é? Esta foto está muito boa. Olha, isso foi numa gala do Viva Fit. Ah, foi? Que era dos globos de ouro. Sim, uma gala do Viva Fit. Qual gala do Viva Fit? Em que botei-me era Great Gatsby. Ou qualquer coisa assim. Eu adoro festas temáticas. Eu estou desde a quarta. Será que isso foi a quinta? O Viva Fit tem muita coisa. O Viva Fit é espetacular. Eu adoro festas. E adoro como ativos. É espetacular. Depois tens de trabalhar. É o ponto alto quase do Viva Fit em si. Mas o que é o Viva Fit? O Viva Fit é um ginásio, inclusive um ginásio feminino. Nas Madalenas. Eu odeio essa coisa. Mas não é com esse intuito porque toda a equipa é profissional no corpo feminino. Portanto, sabes que há certos exercícios que para o corpo feminino definem muito melhor. O que é que tu fazes lá André? Exato. Eu sou fotógrafo e videógrafo. Exato. Já há 4 anos. Sim. E estou envolvido na organização também das... Mas eu acho que ainda não estou. Ah não, já estou. Não sei. Eu não sei. Esta foto é muito... Anos 20? Não é secretiva, misteriosa. Sim. Então eu não sei. Sim. Eu gostei dessa foto mesmo por isso porque... Mas fui numa das galas. Fui numa das galas e essa foto foi alguém que me tirou. E eu gostei da minha expressão. Ok. É aí. Parecia mesmo... Sei lá. Gostou. Uma gangster. Gostou. Ia por aí. E foi eu expliquei-me isto. Com canjo e fiambre. Era esse. Não expliquei-me isto. Expliquei-me isto com canjo e fiambre. É. É. Portanto, vamos ali então à Joana. Isto agora é aquela altura do relampada na qual eu tenho que inventar mais conteúdo. Pá, isso assim. Pá, qualquer coisa, vamos aqui à Taça Tipitana com alguns dos temas. Joana, quando vais à Serra é como se fosses em trabalho. Eu digo que quando vou ao cinema ou quando estou a ver um filme estou a trabalhar. Estou a estudar. Não é? Inspiração. Quando vais à Serra estás a trabalhar de certa forma. Dirigas? Não. Porque eu acho que quando estou a trabalhar não estou a trabalhar. Ah, uau. Estás a perceber? Aquela coisa de... Encontra aquilo que gostas, não é? Quando fazes aquilo que gostas, não é? E nunca mais vais ter trabalhado. É mais ou menos isso. Desde pequenininha que adorei serra e mar e tudo o que era natureza, acho que foi um processo natural de crescimento meio se assim se pode dizer. Ok. Acho que não vou crescer mais, nem se não. Quer dizer, para os lados, sim. Acho que é um bocado por aí. Cada vez que estou na natureza, em contacto com a natureza, sinto que estou comigo. Ficas high. Ficas high. Ficas high de oxigênio. Ficas high de oxigênio. E nós estamos contigo. Não estás contigo. Nós estamos contigo. Eu sei. Era aí que eu não queria chegar. Já tenho pessoas que maturem. Eu não preciso de maturem, mas quando vou para o mar eu adoro estar comigo mesma. Não adoro. Estás no teu lado. Estás no teu lado. Whatever. És tu, no teu hábito. Eu tenho que me aturar. Tens que te aturar? Sim, porque tu quando estás sozinho contigo própria, quando tu começas a ouvir a tua cabeça, o teu coração, os teus sentimentos vêm, é tipo, encontrares-te a ti próprio. E isso às vezes é bastante problemático. Ok. Eu às vezes quando me encontro a mim próprio, fico a sério, Joana. A sério? É até agora. É que tu é que quero estar sozinha. Ok. Visão interessante. Tens que te aturar a tua semana toda. Visão interessante. Menos. Vai ser com a Cláudia. Tens que sempre tem comigo, Joana. Quando essa Joana aparecer, ela vem até comigo. Ela vem. A Joana não é só plantas, não é só secoentas, não é só serra, não é só água. Mas também és vocalista, não é? És cantora. E também és arquiteta. Dizem que sou músico. Música. 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 É só músico sempre. É. No caso de teres um curso, depende do curso, como é óbvio, mas dizes que somos músicos, seja mulher ou homem. Ok. Como é que estas três áreas se juntam no dia-a-dia da Joana? Olha, dava pano para duas horas ou mais. Faz a versão express. A resposta express. Espevem, a versão express é essa e dá. Eu, desde pequenina, que gostava muito de música, de artes e fui àqueles textos psicotécnicos, sabes, uma cena que é bué… Isso nunca acerta. A mim deu economia. Eu sou horrível com economia. Não, a mim deu-me tão certo que eu apetecia-me dizer, então o que é que eu vim aqui fazer? Que foi tipo, ela disse, ah, tu podes ir para música, para matemáticas ou para línguas. Não, mas para música, matemáticas, línguas ou artes. E eu tipo, ah, mas isso é o que eu já sabia, é o que eu gosto. Basicamente tu pegaste nas coisas que eu gosto e disseste, não podes ir para qualquer maneira. E se calhar isso reflete-se um bocado na minha vida de hoje, que é tipo, eu fui para matemáticas e arte na arquitetura. Eu durante a arquitetura ouvi muita música, então resolvi meter-me num curso de jazz quando cheguei à Madeira. Eu fiz muito trabalho artesanal, candeeiros, colares, pulseiras, um bocadinho de tudo também a nível artístico. Acho que só as línguas é que eu não exerci propriamente, se bem que também já tive algumas traduções e algumas coisas que fiz mais por mim. E porque também vivi em Barcelona e então adoro, adoro falar outras línguas. E mal me apanha alguém espanhol, eu já troco logo para nos falar em espanhol. Dirias que o primeiro passo para aprender uma nova língua é aprender os palavrões dessa língua? Ora bem... É um incentivo. E o catalão, eu comecei... Oh, falas catalão! Não, 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 eu entendo. 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 O catalão, eu comecei por ler o diário. Sim, porque a televisão era complicadíssima. Eu lembro de ver os Simpsons em catalão. E eu só me parti à rede porque eu não percebia nada. Eu tive aulas em catalão antes de saber catalão. E então tu acabas por... Também, como nós temos alguma influência, não é, de latim, alguma... Nossa língua vem do latim. Portanto, é-nos mais fácil aprender o catalão. Mas, mesmo assim, aquilo é uma loucura. É uma loucura. Eu tinha uma professora que fixei isto, que era, quando não souberes a palavra em catalão, dizes em castelhano, porque eles próprios fazem isso. Eles próprios fazem isso? Fazem. Quando não sabem a palavra como é que se diz, ou que não existe, porque às vezes não existe, é mesmo em castelhano. Eles metem o castelhano ali no meio. E pronto. Mas adorava chegar a um sítio e eles começavam a falar comigo em catalão, porque eu ainda não tinha falado. E mal eu respondia em castelhano, eles trocavam para o castelhano e eu, não! Não! Não, permanece no catalão, por favor! E eles não conseguem. É uma cena engraçada. Time. E por falar em Time, é uma música de Pink Floyd, tu estiveste no concerto do Roger Waters. Sim. Isso é uma experiência. Pois foi. E eu passava-me se fosse lá. Estive na minha wish list durante muito tempo. E quando estiveram cá, só que não era bem a mesma coisa. Mesmo assim, Pink Floyd e Roger Waters não é bem a mesma coisa. É diferente. Sim. Mas deu para fazer o tique. Mas o feeling está lá. Não, o feeling está lá. Não, o feeling está lá. E foi assim, mega realização de sonho. Que eu sempre quis. Eu adoro. Sempre foi a minha banda de eleição. Pink Floyd. Pink Floyd. Adolescente. Eu sou apaixonado por Pink Floyd. Sim. Qual é a tua música favorita de Pink Floyd? É difícil. Todas as águas são maravilhosas. Ou o álbum? Do Breed. Do Breed. Breed in the Air. O Us and Them. Acho que são assim as mais boom. Ok. E são mais dogs do álbum Animals. 17 minutos de música. Uma viagem por completo. Foi já. Adoro Pink Floyd. Adoro Pink Floyd. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Sim. André. És uma Sailor Moon. Uma navegante da lua. Sim. Pode-se dizer que sim. Sim. Lume da lua. Vou castigar-te. Não vou castigar-te. Não vou castigar-te. Não vou. Eu disse não vou castigar-te. Eu também só imaginava isso. Uma pessoa boa assim. Tu tens uma tatuagem que é quase uma inspiração às Sailor Moons em geral. Esta tatuagem tem muita coisa. Isto foi a Sara Tristão que fez em Poca. E foi espetacular. E ela é uma artista fenomenal. E eu ia para lá fazer outra tatuagem. Só que vi esta no papel. E eu é pá isto lembra-me a Sailor Moon. Mas não lhe tinha dito isto. Podia ser um pouco ofensivo talvez. Ofensivo ou não. Mas lembrou-me logo a tiara da Sailor Moon. Mas pronto tem outros significados por trás. Mas isso foi tipo ah pá. Mas não lhe vou dizer. Agora já sabes Sara se estás a ver isto. Foi um bocadinho para aí. Foi um bocadinho para aí. Foi um bocadinho para aí. Não mas ela adorou-me fazer esta tatuagem com ela. Se tiverem oportunidades. E tu tens outra tatuagem que é do outro lado que também deu a certo. Não. Esta não. Esta é de um artista brasileiro que vive em... No Texas acho eu. Põe na branca. Ele está no Instagram. Podem estudar. E pedi à Filipe Acáres para fazer. Só mulheres. Me tatuaram até agora. Ok. Sim. E isto é um... O Põe na branca é muito... Sei lá. Muito Roswell. Aquilo lá ali um... Sim. Eu identifico-me muito com essa... Com esse pensamento também. De... Nós estamos sozinhos. E pronto. I want to be late. Espirituosas. Espirituosas. I want to be late. Espirituosas. Espirituosas. E ele tem muito isso. E pronto. Fez a tatuagem. Foi desenhada por ele. E tatuada pela Filipe Acáres. Também muito boa tatuadora. Portanto, tu tens três tatuagens. Sim. Tenho uma aqui atrás de ver primeiro. Ok. Não vou pedir para tu menstruares. Não vou menstruar. Se tu me dissestes que tinhas mais uma tatuagem, eu ia perguntar se só... Se há uma tatuagem que só o Fábio conhece. Ainda não. Ainda não. Mas é um objetivo. Mas pode, sim. Agora já vai sair. Agora vou ter que fazer uma. Só que o Fábio irá saber? Sim. Muito bem. Tu tens tatuagens? Não. Nunca pensaste? Já pensei muito. Mas depois... O que é que impede? Qual é a barreira? A permanência. Ok. És uma pessoa que muda, não digo muda de ideia constantemente, mas está em constante evolução de ideias? Não. Sim. Sim. Estou sempre em constante evolução de ideias. Isso sim. Não. Já estive bastante simples. Aliás, até há dois anos estive mesmo quase, quase, quase a fazer uma, mas... A permanência do Mowgli não ia gostar, nem a pequena sereia. Não. Não. Eu acho que também gosto, dei-se contra a tendência. Não faço conscientemente, mas é... Toda a gente tem tatuagens agora. Então, só se realmente tiver uma vontade imensa que vou fazê-lo. É tipo o Ronaldo. Não tenho tatuagem. Sim. Obrigada pela comparação. Não sei. E também não tenho tatuagens. Sou tipo o Ronaldo. Mas a tatuagem hoje em dia já não há essa permanência. Eventualmente podes filhá-la. Sim. Mas é complicado. Dói. Diz que é muito doloroso. Diz que dói. Dói mais para tirar do que fazer. E que são muitas sessões. Tu tens tatuagens, André? Não. Eu queria. Gostavas? Gostava, mas ainda não tenho. Por acaso olho para ti e não te vejo tatuado. Não. Há muita gente que olha para mim e tem esta ideia de que eu sou um menino bem comportado. Por acaso não. Estava a dizer por causa dos óculos. Eu acho que até os óculos denunciam outra coisa, que não é bem computada. Ok. Não se irrepreende. Olha, claro que quem? Quem é? Super homem. Por trás de uns óculos. Estão super homem. Exatamente. Muito truvigente. Sim. Tu tens tatuagens também? Não. Nota-se. 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 Tem. Escolha-me e fala-me dela. Tens-me ou que há madeira aqui? Tenho o arquipélago da madeira. Tens o arquipélago da madeira. Tens o arquipélago da madeira. Tens o arquipélago. Ou seja, tu tens o porto santo e as desertas. Leve-me para aqui. Não. Tem as salvagens também. Só que as salvagens deveriam estar no joelho. E eu achei que não ficava muito bem deixar as salvagens ali no joelho. Claro. E então tirámos a escala real de distanciamento e aproximámos. Ok. Portanto, todas as ilhas lá representadas. Muito bem. O ideal seria fazer os Açores no outro lado, porque a minha mãe dos Açores... faz sentido. A minha mãe dos Açores... Ainda irás fazer, ou...? Talvez. Go-goo! Talvez. O William Moll também está representado lá no Porto Menês? Não. Não. Um pontinho. Não, era muito pequenino. Já as salvagens ficaram meio estranhas. Ok. Mas não. Foi assim mais... E para já o tatuador era de Barcelona, portanto, ele também esteve a tentar ao máximo respeitar o que lá estava, com uma impressão da internet completamente... Mas pronto. Mas correu bem até. Eu queria era para o couro, mas eu não sou... És mais dolenca. Não. Eu acho que uma pessoa tem que ir muito fixa, porque os tatuadores depois querem montar ali toda a cena... Sim. O ideal é já ter uma ideia bastante tenta. A ideia tem que cozinhar, não é? Tens que primeiro saber o que queres tatuar, depois saber exatamente onde é que queres tatuar, e só quando já te veres, tipo, já visualizas a coisa no sítio, é que aí vais fazer. Pois eu acho que eu cozinho demais, depois fica estorriqueado. Mas pronto. Mas pronto. Mas como o problema é esse? Isso já me aconteceu também. Quando estorriquear. E quando estorrique, é sinal que não era aquele. Pronto. Então ainda não é. Não era aquele. Mas se calhar ainda vou fazer. E é uma coisa muito simples. Mas depois eu digo. Muito bem. Ok. Quando a banana da madeira patrocinar o Relampada, vou fazer uma banana e vou fazer o símbolo da Relampada. Pronto. Olha, Andy Warhol. Olha que rosto. Cuidado, que eles podem patrocinar. Andy Warhol. Ah... Eu tatuava. Eu tatuava um cacho de bananas. É um cacho... Uma banana é bonito. Uma banana. Um cacho também é bonito. Um cacho também é bonito. Um cacho também é bonito. Vai depender do desenho, não é? Sim. Uma pinca. Uma pinca de banana. Uma pinca de banana. Como nós já estamos quase no limite do nosso tempo, eu só vou fazer a taça tipetana dos assuntos só. Ok? Que por acaso foi comprado... Ah, é verdade. É verdade. Antes disto, eu quero uma explicação dos objetos. Porque nós estávamos aqui a falar e muito em vestílios e imaginem-lhe ignorar os objetos assim de repente. Cláudia, qual é o teu objeto? Isso tem uma história interessante. Isto tem uma história interessante. Muito interessante. De um projeto que ainda não sei. Esta pessoa, este gato está ligado também a esta pessoa que está aqui. Não só porque o gato tem olhos verdes e tem olhos verdes, mas não é só por isso. É porque eu sou um gato. Não, não sou. Isto foi... Não sou um cat. E tem uma foto lá dentro. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Uma foto... Sim, é pós-produção. Eu tenho que levar isto para... Sim, podes ficar com ela depois devolves. Uau. Sim. Mas isto foi sacado. As cores desto ficaram... Isto é no Ronaldo da Punx. E não é programado. Uma Polaroid 600 e santa. O Ronaldo da Punx é porque o miúdo que fazia a Punx era tão bom como o Ronaldo. Ficar ao bolo. Mas isto foi tirado naquelas bolinhas. Naquelas... Tu metes uma moedinha e sai uma coisinha. Uma coisinha. Uma coisinha. Uma bolinha. Uma coisinha. Uma coisinha. E foi o pedinho. Tipo... Ah, quero uma coisa destas. Mas assim mesmo... Não sei com quantas ponxas já. Quero. Já estava em modo gatinho. Já estava em modo gatinho. Quero uma coisa destas. Então eu, olha, um euro. Vou ter a coisinha. E saí este gatinho bonitinho. Num dia muito especial. Num dia muito especial. Num dia muito especial. Que foi um roteiro de ponxas. Nós tínhamos um designated driver. Como é óbvio. E andamos por lá. Fizemos um roteiro de ponxas engraçado. Que ainda não saiu esse vídeo. Mas em breve. Ai, quero ver. Quero. Está muito giro. Não quero ver. Eu não sei se quero ou... Ok. Mas ficou de recordação desse dia que fui um dia. É a única recordação. É a única coisa que eu me lembro. Desse dia. É este. Quando saquei da bolsa. E pronto. Achei que era o objeto indicado para... Tem o nome. Partilhar. Andréa Menés Vieira. Uau. Ainda bem que não tem o meu segundo nome. Que vai ficar permanentemente em segredo. Não é só, Guilherme. Não era mesmo para dizer. Corta. Não, podes dizer. Mas não. Chega. O teu objeto, Vanessa. É o meu objeto. É uma mandala articulada. Que tem uma história muito engraçada. Mas este é um objeto originalmente hindu. Que explica toda a formação do universo. E tudo mais. Tem em cima uma bela lenga lenga. Esta eu encontrei na Salvador da Bahia. Num lugar muito giro. Que é a Vila Hippie. Que também tinha lá. Isto foi feito por um hippie lá. E tinha a casa da Janis Joplin. Que supostamente. Ficou lá. E aquilo era tudo cabanas de madeira. E a casa dela. E eu acredito que se calhar é verdade. Completamente de lado. Tal como o cabelo da Janis Joplin. Só o cabelo. Mas vai. Grande artista. Mas tinhas bido antes ou não? Não, não, não. Bido depois. Era para saber se a casa estava mesmo lá. Estava literalmente. Pá. Tive pena que não tirei fotos. Ou tirei fotos. Mas olha. Era na altura dos negativos. Por isso não sei. Como são. Mas isto é. Podem ver no Youtube. Que eu não tenho paciência para decorar a história. Mas é muito giro. É tipo. Era todo um vazio. Houve uma explosão. Em que surgiu os nove planetas. Em que. Espera. E depois isto é alto a tamanho terapêutico. Começou a ficar aqui a brincar. Quem quiser deixar de fumar pode comprar isto que. Resulta. Resulta. Resulta imenso. Com ela resultou. Surgiu a vida. Vanessa conseguiu deixar de fumar. A vida. No planeta Terra. Ok. Onde. Nasce a dualidade. O mundo dual. Ah. E aí vai. Depois tem a da medusa que foi o primeiro ser no planeta Terra e blá blá blá. Isso é muito bom. Isso é brutal. Muito fixe. Muito fixe. Um dia vou-me esforçar bastante para saber contar a história toda. Está bem? Make object. Muito bem. É muito giro. E depois também podes pôr assim na tua mesinha. Aí depois. Muito tempo mais tarde. Isto foi para aí em 2001. E um, dois. Quando abri a bóxi, sempre fiquei apaixonada por isto. Isto é um bico de obra. Isto é a geometria sagrada. Sim, sim, sim. Isto é a geometria. Isto é a geometria. Para construir isto e ficar direitinho. Encontrei uma amiga que conheceu uma, não é Peru? O que é que fica ao lado do Peru? Uma chilena. Mentira. Argentina. Que faz as mandalas articuladas. E agora tenho na loja também. Porque acho mesmo muito fixe. E tens à venda. Tenho. Inclusive essa? Ou essa é do mesmo teu? Essa é teu? Essa é teu? Essa é especial? Sim, sim. Ok, muito feios. Portanto, se quiserem uma coisinha destas muito interessante e muito fascinante. Borrochique. É. É lindo. É lindo. Depois ainda podes pôr aqui, tipo, com aquelas velinhas, tipo, pequeninas. E dá assim alto reflexo também. Depois pegas. Tipo, ficas aqui assim, blá blá blá... Muito bem. Cheers to that. Joana, o teu objeto é grande. É. Posso. Sim. Pronto. Explica isso. Isto, já temos uma relação longa. Ui. Isto já vem de Lisboa. Foi mais ou menos quando eu comecei a fazer cenas mais artísticas e mais, a sair um bocado da... Estava farta das aulas de arquitetura, basicamente. E então eu andava à procura de um busto. E claro que os bustos na altura de faculdade são caros. Claro. Porque tu não tens dinheiro para nada. Até que um dia eu fui visitar umas pessoas que não interessa e acabo por ver uma senhora a levar para o lixo esta parte de dentro e um pé, não trouxe o pé, para o lixo. Tem um braço. Mas... Caso precise um dia. Não. Ela está bem assim. Só o torso. Só o torso. Só o busto. E então ela estava a levar isto para o lixo e eu vejo à distância. Era de noite e ela estava a levar para o lixo. E eu disse, olha, desculpa. Ela já assustada comigo. Vamos assaltar. Joana Pinto já com aquele cabelo assim à luxo. Vai deitar este no lixo. E ela disse, sim, vou deitar. E eu, ah, então se calhar eu vou ficar. E ela ficou a olhar para mim e disse, que tu que queres. E então lá trouxe-me para casa. E era como era só em esfera ao vídeo. E dava-me meio danificada. Depois fiz toda uma pasta de papel e não sei mais o quê. E chamei-a de Marta, por causa dos telesseguros. Fala Marta. E a Marta acompanhou-me até aos dias 2. E continua, vai para a casa nova também. Ai, eu juro é que não ia falar deste. Pronto. E então a Marta foi basicamente uma inspiração. Porque sempre que fazia colares ou isso, penderava na Marta. Mesmo os trapilhos para as plantas também penderava na Marta. A Marta agora vive na selva, que é o meu quarto. É muito feliz porque nunca mais lhe chateei com colares ao pescoço e não sei mais o quê. E gosto muito das suas irmãs. Welcome to the jungle. E tem Portugal ali no pescoço. E sabores do mexe. Parece que foi propósito, mas não foi. E sabores do mexe também. E sabores do mexe também. E sabores do mexe também. Tacos. Tacos. Muito bem. Acho que ficamos por aqui. Infelizmente nós não conseguimos fazer a taça tipitana dos assuntos. Mas não invalida que vocês não voltam aqui mais para a frente. Talvez nas próximas temporadas. Muito obrigado por terem vindo. Esta dinâmica foi muito especial e muito fixe. Vocês são pessoas maravilhosas. E obrigado pela vossa ajuda direta ou indiretamente aqui no Relampada. Pronto. É isto. Obrigada. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Exatamente. Relampada. Antes de terminarmos o Relampada, eu quero agradecer ao Sr. Rui Lima por estas maravilhosas tapes... Bobins. Bobins, exatamente. Bobins de áudio que eram usados para gravar masters. É isso, Alex? Deve ser. Correto. Correto. Exatamente. Correto. E também, antes de terminarmos, a Joana tem uma história. Tenho uma história porque realmente eu conheci estas bobinas antes de elas virem para aqui, para este cenário. E porque o Sr. Pai Lima, em determinada altura, ofereceu-nos, tinha lá um espaço na sua casa para nós fazermos os nossos projetos dos candeeiros e das tralhentas que eu e uma amiga minha éramos na altura. E ainda somos, se calhar. e então nós chegámos lá e reparámos que era um espaço espetacular e cheio de situações destas maravilhosas. O Pai Lima tem um bocadinho de tudo, não só nesse espaço, que era a antiga escola, acho que tudo começou, a antiga escola Emily, não é? É sim senhora. E então senti um especial carinho por todo este projeto porque realmente acompanhei um bocado de tudo e é uma equipa maravilhosa. Pois é. Serpenteão! Até a próxima. Obrigado. Joana Pinto, eu não sei se isto ainda está no ar, mas tu precisas de ir tirar o carro da garagem.